Vanderlei Silva, Porrozão Calunga Ô moçada fonteira de todo o Brasil, eu estou chegando aí de novo Vanderlei Silva, Porrozão Calunga, ao vivo pra você, simbola! Amor, não me deixe aqui sozinho Meu bem, não aguenta soltão Amor, volte pra o nosso rio Sou parente de carinho, mas prato de paixão Amor, não me deixe aqui sozinho Meu bem, não aguenta solidão Amor, volte pra o nosso rio Tô carente de carinho, mas prato de paixão Viva o robô especial, meu grande amigo Zé Neto da rotação Em Cavalcante de Goiás Aquele abraço campeão Amor, não me deixe aqui sozinho Amor, não me deixe aqui sozinho Meu bem, não aguenta solidão Amor, volte pra o nosso rio Tô carente de carinho, mas prato de paixão Amor, não me deixe aqui sozinho Meu bem, não me deixe aqui sozinho Meu bem, não aguenta solidão Amor, volte pra o nosso rio Tô carente de carinho, mas prato de paixão E o contato para a chão é 62, 996, 56, 78, 97 Vanderlei Silva Porrozão Calunga Oh, meu grande amigo Jurandir Na ladeira do castigo Município de Foz do Goiás Vai um abraço especial do seu amigo Vanderlei Silva Porrozão Calunga Ao vivo pra você Ontem ela me ligou E chorou de solução Reforando o meu perdão Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que teu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia que você saiu Chorei, chamei seu nome Você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você nem quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de uma moça Outra amor pode curar Eu tenho alguém Em seu lugar Oh, meu povo apaixonado De todo o Brasil Essa é pra o dia Mais se apaixonar Chama Ontem ela me ligou E chorou de solução Reforando o meu perdão Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que teu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia Que você saiu Chorei, chamei seu nome Você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você nem quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de uma moça Outra amor pode curar Eu tenho alguém Em seu lugar Vanderlei Silva Porrozão Calunga Raul meu amigo Chiquinho C10 Com potência de Chiqui Chiqui Bahia Aquele abraço campeão Pode tocar que é sucesso Simbora! Não encontra amor em casa Nosso amor tá bagunçado Sei que a culpa é toda sua Vou viver de barulhada Vou viver de barulhada Vou passar nas madrugadas Procurar outra paixão Procurar outra paixão Vou viver de barulhada Vou viver de barulhada Vou viver de barulhada Vou viver de barulhada Esquecer o que passou Só não quero é voltar Convidei com esse amor Convidei com esse amor Procurar outra paixão O jeito é achar na rua Nosso amor tá bagunçado Sei que a culpa é toda sua Vou viver de barulhada Vou passar nas madrugadas Procurar outra paixão Procurar outra paixão Procurar outra paixão E esquecer a mulher errada Vou viver de barulhada Vou viver de barulhada Vou viver de barulhada Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver de barulhada 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 Esquecer o que passou Só não quero é voltar Convidei com esse amor Vanderlei Silva Borró, São Calunga Aô, meu parceiro de estrada Radulando ponto, ponto Aquele abraço campeão Já não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio No peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos As noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada Já não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos As noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada E o contato para o show é E a dois Nove, nove, meia Cinco, meia Setenta, oito, noventa e sete Olha o que que vai pra nós Simbora! Vanderlei, Silma Porrozão, Calunga Alô, meu grande amigo Flema Meu amigo de infância Em Minas, Sul de Goiás Aquele abraço campeão Simbora! Noite passada Sonhei com você Sonhei que você era minha E eu de você Não aguentei A saudade de você Lágrima começou a correr Em meu rosto derramar Não aguentei A saudade de você Lágrima começou a correr Fiquei surtenso no ar Então chorei Chorei, chorei Com saudade de você Chorei, chorei Com vontade de te ver Noite passada Noite passada Sonhei com você Sonhei que você era minha E eu de você Não aguentei Não aguentei Não aguentei A saudade de você Lágrima começou a correr Então chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Com saudade de você Chorei, chorei Com vontade de te ver E quero agradecer Meu grande amigo Abel Cesario Pelo apoio Aquele abraço Campeão Alô meu grande amigo Vilmar Ferreira Com o corteiro Do Tocantins Aquele abraço Campeão Pode tocar que é do céu Ela tá do jeito Que o boboinha não gosta Pelo cacheado E piso no envio Só anda de carrão E derro o uísque É de voo Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Ela tá do jeito Que o boboinha não gosta Pelo cacheado Piso no envio Só anda de carrão E derro o uísque É de voo Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD, pra balançar o bumbum Vanderlei Silva, Borrozão Calunga Ela tá do jeito que o companheiro não gosta Abelho, passeado e piso no embrio Só anda de carrão, nego, whisky, reggae Eu vou tocar o meu CD, pra balançar o bumbum Ela tá do jeito que o companheiro não gosta Byder, passeado e piso no embrio Só anda de carrão, nego, whisky, reggae Eu vou tocar o meu CD, pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD, pra balançar o bumbum Ela tá do jeito que o papaya não vai fazer o bateado que sumou em mil Só anda de carrão e leva whisky e é de boi Eu vou tocar o meu TT pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu TT pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu TT pra balançar o bumbum Vanderlei Silva, Forró São Calunga Oh meu grande amigo meu, por santo divulgações Em Minas, Sul de Goiás, aquele abraço campeão Alô galera, chega pra cá, que o Forró vai começar Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Alô galera, chega pra cá, que o Forró vai começar Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando É só na roça, é só alegria, o povo dança, todos caem na folia E o teclado, não para não, o povo dançando, levantando o poeirão Alô galera, chega pra cá, que o Forró vai começar Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Alô galera, chega pra cá, que o Forró vai começar Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Alô galera, chega pra cá, que o Forró vai começar Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando É só na roça, é só alegria, o povo dança, todos caem na folia E o teclado, não para não, o povo dançando, levantando o poeirão E o teclado, não para não, o povo dançando, levantando o poeirão Alô galera, chega pra cá, que o Forró vai começar Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Oh, Vanderlei Silva, forró, são calunga Alô galera, eu tô chegando, toco o forró e a moçada vai dançando Amigo bom, amigo falso, quem me divulga vai um abraço Amigo bom, amigo falso, eu quero ver fazer o que eu faço Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos, começa a dar tudo errado Eu tô, eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos, começa a dar tudo errado Eu tô, eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos, começa a dar tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos, começa a dar tudo errado Amigo bom, amigo falso, quem me divulga vai um abraço Amigo bom, amigo falso, eu quero ver fazer o que eu faço Eu tô, eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos, começa a dar tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos, começa a dar tudo errado Banderlei Silva, Thor, Rosão, Calunga Ô, quem é apaixonado, faz isso não, paixão Vai, Bueno, vai! Hoje estive pensando, o que eu posso fazer Para você perceber, o amor que eu tenho em você Eu já busquei muitas vezes, até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada, que eu vivo só pra amar você O meu castelo de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vaiá Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar O meu castelo de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vaiá Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Hoje estive pensando, o que eu posso fazer Para você perceber, o amor que eu tenho em você Eu já busquei muitas vezes, até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada, que eu vivo só pra amar você O meu castelo de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vaiá Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar O meu castelo de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vaiá Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Vanderlei Silva, porrozão calunga Alô, meu grande amigo DJ Charfinho Vou morrar o social e aquele abraço do violão Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior Se você quiser, é só chamar que eu vou Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Alô, meu grande amigo Igor E ele vai em Tite Novo Município de São Desiderio, Bahia Vai ter abraço do campeão Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior Se você quiser, é só chamar que eu vou Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar Sei que tu é do esquema Sei que tu é do esquema tá querendo me enrolar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar Ah, 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 ah Com a cara de bovinho pra aí você acreditar Ah, 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 ah Sei que tu é do esquema tá querendo me enrolar Ah, 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 ah Com a cara de bovinho pra aí você acreditar Sei que tu és o esquema, tá querendo me enrolar Tô cara de bobinho pra ir você acreditar Sei que tu és o esquema, tá querendo me enrolar Tô cara de bobinho pra ir você acreditar Meu amigo já bateu, você é do ralo e rola Basta paga uma cerveja que leva você embora Você vem com essa presquinha querendo me enrolar Essa cara de bobinho se quiser me enrolar E o contato para a escola é 62, 996, 56, 78, 96 Pode ligar, simbora balançar Banderlei Silva, ó Rosão Calunga Alô, teu grande amigo, eu sou a divulgação Original da Bahia, aquele abraço campeão A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Sou na beiradinha Sou na beiradinha Beiradinha, beiradinha A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada Mas ela não sabia nada A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Sou na beiradinha Sou na beiradinha, beiradinha, beiradinha Sou na beiradinha, beiradinha, beiradinha E o contato para show é Meia, dois, nove, 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 meia Cinco, meia, setenta e oito, noventa e sete Simbora balançar Se é um ribouro Simbora balançar se é um ribouro Simbora balançar se é um ribouro Comprar na beiradinha A mulher foi tomar banho de rio E o contato para a mulher Simbora balançar se é um ribouro Comprar na beiradinha Comprar na beiradinha A mulher foi tomar banho de rio Música 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 Música